Olá meninas e meninos, eu sou a Bel e hoje eu estou aqui rodeada de cubos mágicos de vários tamanhos e formas diferentes Uma coisa que eu gosto muito e hoje não vai ser um vídeo normal montando Vai ser um vídeo tentando montar com os olhos vendados, meu Deus Olha, eu não sei se vai dar certo, mas eu juro pra vocês que eu vou tentar Se eu vou conseguir, eu não sei, mas eu vou tentar, o que custa é tentar Será que pode dar sorte? Eu consegui, não sei Então gente, dê seu like, se inscreva no canal e vamos lá Gente, não é uma coisa de outro mundo, porque tem pessoas que conseguem montar e rápido Tem gente que consegue montar em 6 segundos de olhos vendados, você tem noção disso? Eu vou pôr um vídeo aí pra vocês verem Acho que eu vi, já Você tem olho aberto? É gente, de olho aberto tem gente que consegue montar em 3 segundos, tipo, montou Tem gente que consegue montar em 10 segundos, enfim Mas de olhos fechados em quantos? Acho que deve levar um minuto, né? Eu não sei gente, mas eu sei que é rápido Tem gente que monta rápido e ainda de olho vendado, tem gente que monta com uma mão só Eu também vou tentar com uma mão só, porque com as duas é bem mais fácil Eu acho que montar de olho aberto já é demais É De olho fechado, né, mamão? Nem que leve uma hora já é demais, né? Né, mamão? Gente, eu, assim, pra mim, montar de... Eu não acho mais difícil, porque eu tô treinando faz bastante tempo já, quase um ano Então, pra mim, pegar esse cubo 3x3 e montar de olho aberto com as duas mãos Não é difícil mais Mas é uma coisa que você olha, assim, pra uma pessoa montando e fala Nossa, que legal, que difícil Tipo, é, às vezes antes de conseguir montar cubo mágico eu falava Não, é impossível A pessoa não faz isso, não, não tem como Mas, gente, eu vou falar aqui pra vocês como eu consegui Eu juro que eu quase desisti, mas eu não desisti, gente E é super simples Na verdade, não é simples, não Mas pra... Se dedica, monta todo dia um pouquinho Vai treinando, tem que decorar também Tem técnicas, né, Bel? É, os passos, é, não é tipo... Você tem que decorar, mas não desiste, gente Fica persistente, anota no caderno E eu também gostava de gravar, sabe? Até onde eu conseguia Enfim, contar o tempo que eu faço Acho que o meu recorde foi, tipo, 40 segundos É bastante, né? É bom, é bom E antes, eu vou mostrar meus cubos pra vocês Que eu gosto muito deles Meus primeiros cubos Foi assim, eu tava viajando Daí eu vi uma menina montando Eu falei, hum, legal, legal Daí... Lembra, mãe? Que a gente tava indo no salão Fazer o cabelo E eu queria um cubo Aí a gente foi numa lojinha e achou? Lembro, lembro Tá, aí esses dois... Eu lembro em ordem coronalógica Eu comprei esse daqui Gente, ele não é muito bom Esse é o da lojinha É Ele não é muito bom Eu comprei dois, na verdade Eu comprei esse e esse Eu acho Acho que foi esses dois Enfim, esse aqui é preto Ele é bem diferente Gente, ele é bem legal Gente, bem interessante Aí tem esse aqui Ele não é muito bom Mas dá pra usar Aí depois a gente viajou E eu aproveitei pra comprar Comprei esse Que eu nunca desmontei Porque eu sei que se eu desmontar Eu não vou conseguir montar de novo Por quê, gente? Ele é com imagens Deve ser muito difícil de montar Ele também é muito duro, ó, gente É mais de enfeite mesmo É da Disney, ó Gente, ele é muito lindo, ó Cada face é uma imagem A Minnie A Margarida O Pat Donald Aí O Mickey Esse aqui é o Pluto O Pateta Um dos dois que eu sempre confundo Ó Esse aqui eu acho que Eu confundo Mas Enfim, gente São os personagens da Disney Eu nunca desmontei Por quê? Porque é muito lindo E aí Eu não sei se eu vou conseguir Montar de novo Ó Mas ele é meio durinho Mas ele é muito lindo, gente Aí tem Eu tenho Esses dois negócios De apoiar É bem legal Aí eu comprei Este aqui também Numa É no parque É picote, gente Na seção da China Eu acho Japão Tinha um monte De cubo mágico Um monte de cubo diferente Eu comprei Este daqui, ó Ele é bem bom Bem bom Vamos ver Aí Depois Eu fui evoluindo E tal Ah Eu comprei este aqui Na viagem Ele é muito lindo, gente É pequeno Gente Ele é miudinho Olha isso Eu já montei ele Só é um pouquinho difícil também Porque, né? É pequeno Ele não gira muito bem Mas eu amei demais Teve uma vez Que ele ficou preso No ar-condicionado Eu não sei o que rolou Mas foi meio que Eu não sei Eu acho que eu estava jogando ele para cima E aí ele ficou lá no ar-condicionado Eu fiquei mó triste Pensando que eu ia Como você conseguiu aquilo? Na verdade Para ser sincera Eu não lembro Mas ele ficou lá no ar-condicionado Enfim Tem esse que é o meu favorito Ele é muito bom Olha Ele é tipo Muito rápido Ele é muito Ah, é incrível, gente Juro Eu amo esse Tem esse daqui Que eu ganhei Eu ganhei um kit de aniversário Eu fiquei muito feliz Obrigada, mamãe Papai Eu ganhei um kit com quatro Cinco por cinco Que eu ainda não te montei Porque Eu não achei nenhum tutorial Na internet, gente Nenhum site Nem tutorial E eu juro que eu vou tentar Eu vou agora Até o final do ano Tentar aprender Final do ano não Tá quase chegando Enfim Em 2021 Eu vou tentar Ó Montar Ele é muito grande E também tem um quatro por quatro Eu também não consegui montar Eu juro que eu vou tentar, gente Eu vou achar tutorial Aí tem o dois por dois Eu tenho este E esse daqui, ó Que o dois por dois eu sei montar Qual você montou primeiro? O três por três O original Que eu mais gosto, né, gente? É o primeiro Esse dois por dois é mais fácil, então É, é mais fácil, gente Ele foi Ah, né, mãe? Na verdade foi esse Que eu montei primeiro Consegui montar esse Pra treinar é mais fácil, né? É, pra você ir treinando E, é Agora, gente Eu vou tentar Montar de olhos fechados Depois Eu vou montar de olho aberto E porque eu sei montar de olho aberto Já E vamos lá Vou deixar eles aqui E eu vou olhar Primeiro o cubo Todo mundo olha Eu tenho que olhar Meu Deus Tá, tô olhando Cubo Uhum Aham Tá, calma, gente Eu vou esquematizar um pouquinho aqui Só pra me dar uma ajudadinha Porque é muito impossível Tá, eu vou Eu vou Gente Ai, eu não sei se eu vou conseguir Eu posso fazer uma parte primeiro, mãe? Ou é tudo com a olho aberto? Só queria fazer a parte branca Ai Faz o que você quiser Mas eu acho que é tudo, né, pai? Tá bom Eu olhei o cubo Vou pôr aqui Essa venda Que no caso é da mamãe até A gente Calma Não tô olhando Nada, gente Calma Deixa eu ajeitar Não tô vendo nada E vamos lá Mãe Bel, é do outro lado Tá torta Ah Ah, sim Calma Aí Tá, gente Vamos lá Mãe Como é o cubo? Qual é o lado branco? Mãe Mãe Não tem Tá Eu vou tentar Gente, eu faço métodos por camadas Que você vai fazendo as camadas Então Vou tentar fazer a branca primeiro Acho que Qual é a branca? Acho que é essa branca Não me fala Acho que essa é a branca Então essa aqui é a amarela Eu vou fazer a branca Vamos lá Primeiro tem que pôr todos os brancos aqui Fazer uma cruz Gente, acho que já tem uma cruz aqui Agora eu tenho que juntar os lados iguais Tipo, se aqui tá verde Aqui tem que tá verde Então Sei lá, gente Vai na sorte E agora é E como a pessoa sabe a cor? Você não tá vendo? Ah não Pera aí Né, pai? Eu acho que vê Uma vez aí Depois Mas é mais Calma Calminha Gente, acho Ó Aqui é o lado branco Né Daí Aí, calma Aqui tem um Mas eu não acredito muito bem Calma Aí eu tenho Ó, eu vou girar E aí eu vou Calminha Acho que Aqui é que cor, mãe? Aqui Tá bom Acho que já montei o lado branco Agora eu vou começar A cruz, né Aí eu vou pegar os brancos que estão aqui E vou pôr Calma Mãe, acho que o método de camada Não dá pra fazer de olho vendado Acho que dá Gente, existe várias técnicas E Eu acho que essa é uma técnica Que não tem como fazer de olho vendado Eu acho melhor você fazer com os olhos abertos Eu vou aprender Não, mãe Deixa eu tentar mais Agora eu vou fazer as camadas aqui Pai, você que sabe montar Não quer olhar aqui, não? Que ela me pergunta Qual é o lado? Esse lado aqui é que cor? Eu não sei É só olhar do meio Ah Tá, gente Eu acho que agora Tá tudo aqui montado já E aqui tá tudo branco É mesmo, é? Agora eu vou fazer a camada amarela Vou fazer mais uma vez por garantia Esse processo aqui E acho que foi Agora eu vou Aqui fiz a cruz amarela, né? A cruz Agora eu vou fazer os lados amarelos Amarelos Pronto, gente Gente, agora aqui já tá tudo amarelinho Ah, pera Ai, meu Deus Errei Pronto Agora Qual é o próximo passo? Ah, tá Eu tenho que completar essa parte daqui, ó Gente Só essa Então eu vou fazer Ai, gente Eu vou fazer aqui Tem que fazer um L, ó Né? Um L Daí Ai Ai Eu tenho que voltar Isso Agora, gente O último passo É bem simples, ó É só eu fazer isso O amarelo Aqui Ó O amarelo O branco Daí eu giro Volto com essa parte amarela pra cá E Pronto Posso abrir, mãe? Ué, pode Mãe Ah, não Olha Eu tava, tipo, imaginando Pode estar Uma pecinha ou outra errada Mas nada Eu não fiz nem uma camada, mãe Né? Né? Sério? Aham É melhor você montar de olhos abertos Que já é muita coisa, Bel Estou decepcionada Mas ok, gente Tem um cronômetro aí Ou a gente pode pôr um tempo na tela, gente Sim Então vamos lá Gente, tem aqueles negócios? É um negócio de cubo mágico mesmo É uma coisa e você E começa a fazer Isso aqui, ó Eu tenho até um livrinho É isso aqui, ó A pessoa põe a mão A pessoa põe a mão Mas eu não tenho isso ainda Então vamos do jeito tradicional E tem um tempo... Ah, ó Tá desmontado, ó Eu não fiz nada Triste, mas é E eu vou montar Um, dois, três E já! Concentração, gente Concentração, gente Eu percebo, Bel Muito Ai, socorro! Mãe, cubo travou! Ai, gente Eu ia ter feito mais rápido Mas o cubo deu uma travadinha Montei, gente Eu dei o meu melhor aqui Eu tentei fazer bem rapidinho Deve ter ido em um minuto, né? Não contei Ah, gente Depois o tempo caiu na tela É Então Ficou assim E o dois por dois, gente Eu vou montar ele aqui com vocês Quando eu souber montar esses dois lindos aqui Eu volto Eu volto Gente, olha que bonitinho Vamos ver se eu consigo Porque faz um tempinho que eu não monto ele Mas vamos lá Um, dois Ah, não Um, dois, três E valendo Faz um tempo que eu não monto ele, gente Um tempo bom Pronto, ó Montei a camada amarela já A camada branca Agora é o último passo Meu Deus Eu não lembro, mãe Montei Gente Eu pensava que eu não ia conseguir Que faz um tempinho Olha Mas esse é mais difícil que o outro, não, né? Não, é mais fácil Só que eu só gosto desse Eu só gosto de ficar montando esse daqui, gente E acostuma com esse, né? É Daí Podia fazer uma competição outro dia você e o pai E aí, pai? Eu não sou rápido, não Não quer treinar e fazer uma competição, não? Treina Tem que dar muito tempo O duelo Então, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Beijinho doce Tchau, tchau Gente, eu tô pensando seriamente agora em fazer um duelo Uma competição com o papai Ia ser bem legal Com esse, ó Que tem dois desse E com esse Então, é